Olha, uma árvore condenada cai sobre dois carros em frente à Santa Casa, gente. Com as informações do Silvano Brito, foi por muito pouco que a árvore não caiu sobre um homem que tinha acabado de sair do carro. Alex de Almeida pegou o veículo emprestado para levar o pai para o hospital, um C4, que também foi atingido, pertence ao cirurgião. Ele estava no interior do hospital, ficou sabendo a notícia ao receber pelo celular fotos do próprio carro destruído. Veja só, meu Deus, segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, há cerca de 15 dias, a entidade solicitou a poda e também a vistoria de quatro árvores que estão em frente ao hospital Santa Casa. Mas a SEMA informou que o processo pode levar até 60 anos, viu, Diego? Ah, desculpa, é 60 dias. Ah, nossa, que susto. Isso, eu fiz o trocadilho só porque vou te contar que não é fácil não. Tempo que não foi suficiente para a gigante árvore com mais de 10 metros de altura, com a queda do enorme tronco, ficou atravessado na via e o trânsito foi bloqueado ali no nascenador Souza Naves, entre as ruas Espírito Santo e Goiás. O corte foi feito por equipes dos soldados do Corpo de Bombeiros. O corte foi feito por equipes dos soldados do Corpo de Bombeiros.